O termo antioxidante, muito ouvido e muito usado. Afinal de contas, o que são os antioxidantes? Dr. João, o que são os antioxidantes? Esse termo que a gente tanto ouve. Bom, antes de falar de antioxidantes, nós temos que entender o que é oxidação. Então, nos nossos processos fisiológicos, no nosso corpo, nós formamos radicais de oxigênio. Não são radicais políticos, não. São reativos de oxigênio. São moléculas de oxigênio que são muito ativas. Elas estão doidas para ligar em alguma coisa e estragar alguma coisa. Isso faz parte da nossa vida natural, porque algumas células realmente precisam ser destruídas. Por exemplo, células tumorais, uma célula que vai te causar um câncer, alguma coisa. Então, isso faz parte do processo nosso natural. Só que algumas desses reativos de oxigênio, eles também causam envelhecimento, causam manchas, causam alteração de colágeno. Então, para essa função deles, que não é legal, nós temos os antioxidantes. Tanto por via oral, nós podemos ingerir antioxidantes. Isso a gente tem na nossa alimentação, com frutas, verduras, nós temos nossos antioxidantes naturais. E nós temos também os sintéticos, tanto para tomar, como para passar na pele, para combater esses efeitos do envelhecimento, precoce, manchas, etc. Olha isso! Quer dizer que os antioxidantes você pode tanto ingerir, como passar na pele? Como é que se apresentam essas possibilidades? Primeiro, os melhores antioxidantes são os naturais. Então, quando a gente tem uma alimentação mais colorida possível, e a gente sabe que os antioxidantes da natureza, eles têm cor. Então, por exemplo, cenoura, beterraba, coisas coloridas, você traz antioxidantes naturais para você. E você pode fazer o uso disso de formas sintéticas. Então, nós temos algumas substâncias ingeridas por cápsulas, que você aumenta esse poder de antioxidação. E aí a gente tem os produtos, por exemplo, a vitamina C é um antioxidante muito famoso. Nós temos vários cosméticos com vitamina C e temos outros produtos no mercado que também fazem esse papel aplicando na pele. Você tem esse efeito de antioxidação, ou seja, de proteção contra esses ativos de oxigênio que acabam destruindo alguma coisa ali e não fica legal. Sua pele envelhece, forma mancha, forma ruga, etc. Agora, por exemplo, doutor João, a vitamina C, que é um antioxidante. A gente vê por aí no mercado inúmeros produtos, alguns vêm escrito lá, vitamina C pura, outros contêm vitamina C. Como é que é isso? Pode colocar na pele? Como deve ser usado? Existe a vitamina C pura? Existe uma diferença entre uma coisa e outra? Bom, quando a gente fala de vitamina C, o assunto é bem amplo, né, doutor João? Essa sua pergunta é muito legal, porque a gente não combinou esse assunto, né? E você me perguntou um negócio muito legal, que é realmente existe uma briga na indústria cosmética e uma polêmica em relação a qual vitamina C é melhor. Cada indústria vai falar que a sua vitamina C é melhor que a outra. Uma questão de concorrência de mercado. O que nós sabemos? A vitamina C pura, que nós falamos que é realmente vitamina C, é o ácido L-ascórbico, né? Que é a vitamina C, que ela é a molécula dela pura, só que essa molécula pura, ela tem uma dificuldade de penetrar na pele, porque precisa um pH adequado, precisa um veículo adequado, e ela não consegue penetrar adequadamente na pele e chegar ali onde ela precisa agir. Então precisa ter uma estrutura de cosmético, uma tecnologia por trás disso, para a vitamina C entrar. Por exemplo, passar uma laranja no seu rosto, essa vitamina C não vai entrar ali na pele, então precisa ser uma tecnologia. Existem outros tipos de vitamina C, que são vitaminas Cs trabalhadas pela indústria cosmética, para poderem penetrar melhor. Para quem faz a vitamina C pura, vamos dizer assim, fala mal dessas vitaminas Cs que são modificadas. Então realmente é uma briga entre as indústrias que fazem a vitamina C pura e essas modificadas. Mas o que nós sabemos é que não se consegue comparar exatamente as duas, porque essa pura, que é a ácido L-ascórbico, ela tem que estar num veículo ótimo, e num pH ótimo, para poder penetrar. E essas outras vitaminas Cs que são modificadas pela indústria cosmética, elas também penetram, mas lá, para elas agirem onde elas chegaram na pele, elas têm que se transformar nessa vitamina C pura. Então existe uma briga entre as indústrias se realmente isso acontece. O que a gente sabe por alguns estudos é que algumas realmente são melhores do que as outras. Só que isso tem muito marketing, muita empresa por trás, muita gente por trás falando, então o consumidor realmente fica confuso. Então o dermatologista é o profissional que mais estuda a vitamina C e os tipos de pele. Então ele vai escolher a melhor vitamina C para o seu tipo de pele, porque de repente uma pele mais sensível não pode usar um tipo de vitamina C. Uma pele com rosácea, por exemplo, que é mais irritativa, pode utilizar um outro tipo ou nem utilizar a vitamina C. Nem toda vitamina C é igual. As vitaminas C, vamos dizer assim, são diferentes entre si. É, veja só, né, doutor João, realmente o acompanhamento de um médico, da sua confiança, é sempre muito importante. Até mesmo na hora de você comprar aí um dermocosmético, um creme, é importante mesmo nesse momento a orientação médica. É importante porque nem sempre, aliás, na maioria das vezes, você ler um rótulo de um cosmético, você não vai saber se ele é bom ou ruim. Vai estar escrito lá, vitamina C no máximo, você não vai saber qual tipo de vitamina C é utilizada, a penetração dela, o veículo, o sensorial. É muito difícil através de um rótulo simplesmente você descobrir qual é o melhor para você. Então, a ajuda de um profissional para ajudar a escolher o tipo de produto, dependendo do seu tipo de pele, ou se você tem uma pele mais sensível, uma pele oleosa, uma pele seca, uma pele com algum problema, alguma patologia. Então, é essa que é a diferenciação do profissional e do cosmético. Então, é essa a sucessão. Qualidade de pele, tipo de pele, se tem algum problema e o cosmético. Doutor João, nós estamos falando aí de antioxidantes, mas eu vou aproveitar a sua presença e vou te perguntar. O uso dos cosméticos, dos dermocosméticos, eles fazem diferença no dia a dia, ao longo do tempo? Isso é muito interessante. Agora, na época da pandemia, aumentou muito a visualização de vídeos no YouTube sobre skincare, sobre cuidados, passo a passo da pele, aumentou absurdamente. E a venda também de cosméticos aumentou muito nessa pandemia. Porque as pessoas ficaram mais preocupadas com a qualidade da pele, elas olham mais para o espelho e verificaram que, realmente, se você tiver um cuidado diário da sua pele com o uso de produtos adequados, a qualidade da pele realmente é outra. Melhora a hidratação, melhora a textura, melhora a mancha, melhora poros. Então, o uso de produtos adequados todos os dias, no que nós chamamos de skincare diário, ou seja, os seus cuidados com a pele diariamente, muda, realmente, toda a qualidade da pele. É isso aí. Então, gente, vamos nos cuidar. Doutor João, e esses cuidados? Eles servem para mulheres e homens também? As mulheres, naturalmente, é o público que mais procura cosméticos. Mas a gente tem visto um aumento grande da procura de homens também. Porque agora os homens começaram a se preocupar mais com a qualidade da pele e também com cabelos, né? Os homens agora não querem ficar mais calvos. Essa história de que o calvo é mais charmoso já está caindo por terra, né? E a qualidade da pele do homem também muda, né? Os produtos específicos para homens são diferentes dos produtos para mulheres. A oleosidade no homem é maior, a pele é um pouco mais grossa. Então, tem características da pele masculina que são muito diferentes da pele feminina. O importante, então, é você estar sempre sendo bem orientada pelo médico de confiança. Porque a gente precisa cuidar da saúde, né, doutor João? A gente precisa e deve cuidar de algo tão importante que a gente tem, que é a saúde da gente. É como você sempre diz, a nossa saúde é o nosso bem maior. É isso aí. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui conosco. E fica aí os nossos agradecimentos à Derma e Co, que abre as portas para receber o programa Lelinha Gentil e levar esse conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior. A sua saúde. A necessidade do seu bem maior.